Live Simulator Será que eu consigo chegar aos 100 anos? É isso que vamos tentar fazer hoje no jogo 100 anos Ok, que nome criativo para jogo Pronto pessoal, tudo bem para vocês? Bem como está tudo ótimo Desta vez é claro que estamos aqui para jogar o jogo 100 anos Mas então pessoal, antes de começar o vídeo já inscrevam-se no canal para receber mais vídeos como este Por isso, sem mais delongas, bora lá começar Como vocês podem ver, estamos aqui no jogo E é, somos um experimento só Jogo educativo Crianças não vejam este vídeo Isto é autonomia humana Ok, não é nada demais E bora lá, ok Aniversário E agora aqui está um óvulo Isto aqui deve ser um óvulo Eu tenho que carregar em alguma coisa É no vermelho, melhor né Porque é sempre o que está no meio Perfecto, consegui perfecto Isto é para quê? Outra vez É para tirar mais vida Perfecto outra vez É para quê? Para entrar no óvulo Ok, agora escolheu-se o bebé Eu vou escolher mais para sair comigo É o primeiro Primeiro parece-se comigo, não parece? Acho bem igual a mim Ok, isto já começou estranho Eu tentar, um esperma de sódio é tentar entrar no óvulo da mulher, ok? Já depois estou estranho, mas eu escolhi este Yeah, nasci! Uhu, sou um bebé Qual é o meu nome? Vocês não sabem o meu nome Está aqui escrito no nome do canal Gabriel! Ok, pronto É isso O meu nome é Gabriel Ok, agora estou a caminhar Um ano! Fiz um ano De jogar o primeiro ano de vida Ok, estou aqui O que é que foi? Mãe e pai O pai está-me a chamar E a mãe também me está a chamar Eu vou ter de escolher qual é que vou, não? É, agora tenho de escolher qual é que eu vou Se vou para a mãe ou vou para o pai Vou para a mãe Claro que eu vou para a mãe Eu quero a minha mãe Eu desi fome Os bebés querem a mãe sempre quando nascem Querem a mãe O meu irmão também queria a minha mãe quando tinha um ano Então vou Estou para a minha mãe Ok Estou aí para a minha mãe Uhu Minha mãe pega em mim Uhu É que é isto Que jogo é este? Do nada Ok, do nada ele pegou o meu peito Pegou o peito e deu o peito Que jogo é este? Ok, dois anos Cresci Já me tirou a espeta Olha, coisa já avançada Já tirou a espeta pelo menos E agora o que? Tem várias bolas Eu tenho de ir para até a mamã Ok Isto aqui é muito perigo Que jogo é este? Não! Uma bola! Tenho de tentar outra vez? Oh, não consegui passar os meus dois anos Tenho de tentar outra vez? Que jogo é este? Eu tenho de tentar não bater em nada é? Ok, vou para aqui Estou salvo Parece aquele jogo das galinhas Tenho de ir rápido Para não bater em nada Vai, 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 vai Vai Mamã! Mamã! Quero a mamã! Jogo é este? Minha mãe deixou-me passar por tantos perigos Minha mãe devia ir lá e pegar-me Não? Três anos Exatamente Agora nos potes Três anos Uhu Já cresci Agora estou a usar a fralda ainda Ok, três anos Tá, ok Bom, tenho três anos E agora o que é que eu faço? Vou caminhar Ok Caminhar Caminhar Encontro um brinquedo e um vaso Qual é que eu pego? Eu pegaria o vaso Estou a pensar com a mente do meu irmão Eu acho que pegaria um vaso Porque as crianças às vezes Não ligam nenhuma para brinquedos É tipo os gatos Não ligam nenhuma para os brinquedos Mas querem outros objetos Eu vou pegar num vaso Ok Peguei num vaso Ok Uhu Peguei num vaso Ele vai deixar cair de certeza Já estou a ver É, claro PUM ANUNCIO E o meu pai caiu O meu pai caiu no meu vaso Ok Quer dizer que não é para pegar o vaso Não consegui Era para escolher o outro Que o meu pai caiu e morreu não? Ok deixa-me passar isto à frente Ok Quer o cavaleiro de brinquedo então Já que o vaso perco Vou pegar o cavaleiro Eu não me pegava Eu pegava o vaso Isso Agora abana 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 Ok estou a partir o boneco Meu pai vai ver eu a partir o boneco Se calhar era um boneco dele de coração Partiu o boneco NÃO Meu pai vai De certeza que vai reclamar Ok E ele morreu Morreu não mas ele ficou chateado Isso Vamos para os 5 anos Credo Está aí rápido Os anos de vida Eu vou crescer Uhuh Vou crescer e Credo Queres mudar a tua raça? Ah As crianças quando chegam a 5 anos podem mudar de raça então Não sabia dessa Mas é claro que não Não quer mudar a minha raça Mas calma aí Com 5 anos já é deste tamanho Parece eu Parece eu com 16 Impossível que com 5 anos seja deste tamanho Ok play Ah Já estás na escola assim tão grande com 5 anos Uh Uma rapariga Convidá-la para um almoço ou comer sozinho Eu vou seguir a minha vida Vou comer sozinho Eu ia de certeza ter vergonha de perguntar para ele almoçar comigo então eu ia comer sozinho como sempre Não tenho amigos Que triste Vou comer sozinho e ela foi-se embora Que triste Ah foi comer com os amigos Com os outros amigos Ok E eu fiquei sozinho Que triste 6 anos Yeee Está aí rápido e já estou gigante Minha mãe Ok Minha mãe Ok vou levar a cenita Com 6 anos de lavar a cenita Nem com a minha idade eu lavo Não sei lavar cenitas Uma das únicas coisas que não faço E ela quer que eu faça Com 6 anos Que mãe é esta? Ok vamos lavar a cenita Ah é 100% temos de lavar tudo E ela está-se a girar então eu devo ter de lavar rápido Lava rápido Lava rápido Lava rápido Lava rápido Lava rápido Tem de ficar tudo a brilhar Para a tua mãe não reclamar Lava rápido Lava rápido Lava rápido Lava rápido Que a tua mãe vai reclamar Se não a limpar Vai 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 Isso já consegui Não mas eu quero 100 Eu quero 100 Eu sou perfeccionista Tenho de lavar tudo Se for para deixar errado Se for ser na vida real E deixar tudo errado Mal lavado não foi dizer mal Mas consegui 100% boa Mas como é num jogo eu quero fazer tudo de 100% Pronto Há 6 anos Se lavas uma cenita Passas Vais para os 7 anos direto Ok 7 anos Bom agora estou o que? Num acampamento? O que que é isto? Parece eu mesmo Com 7 anos ok Não Isto é um acampamento Vou pescar Niúdos a brincar Pescar ou juntar-se a eles Eu vou pescar Eu já disse eu sou antissocial Eu ia pescar Eu gosto de pescar Pescar é fixe É uma seca mas é fixe pescar Eu ia pescar Isso Ah vou pescar alguma coisa Sério que vai ser uma bota Sério que vai ser uma bota Queres apesar de ser assim tão animado Vou pescar Anda pesca Pesca lá zé É um peixe Pescou um peixe 8 anos Agora estamos aqui num coisa a brincar Ok o que eu tenho que fazer? Take everyone Tenho que pegar toda a gente Ok isso Osso Peguei ela Este gajo está aqui parada Porquê? Aquele gajo aqui é rápido Ok anda Eu vou pegar-te Vou pegar-te por trás Ah isto está muito errado Boa peguei todos Que jogo divertido Ui agora é para dormir Tem ali um fantasma Ok Ah não Deve ser Halloween não? Banana ou palhaço? Ah deve ser para me vestir Vou me vestir de palhaço Já tenho cara de palhaço não tenho Igualzinho a mim Olha eu Olha a minha cara igualzinha Ah agora tenho amigos Também fui de palhaço Que susto Vamos lá pedir doces E aquela é a senhora incrível Vamos pedir doces Vamos pedir doces O Batman Ah nós somos o Coringa se calhar Vou escolher banana ok Vamos lá Eu queria fazer as minhas próprias escolhas Porquê que eu vou me vestir de banana? Também tenho cara de banana Está bom mas E ela foi de morango Bem ela foi parecida a mim ok Ela vai sempre igual a mim ok Ok vamos lá E agora não vamos encontrar o Batman Ah agora posso escolher Casa agradável ou casa arrepiante É claro Casa arrepiante Porque eu tenho Tenho que ter coragem Uma banana tem que ter coragem Ah uma abóbora assustou-me Deu-me doces Boa Essa é a única coisa que eu queria Doces e bananas Uhuuu Conseguiu Agora vamos para os 10 anos Vamos lá correr Já tens 10 anos ok Agora é para nadar O que é que eu tenho que fazer? Vou aprender a nadar? Eu com 10 anos não sabia nadar ainda Ah e aquele bebe já sabia É mesmo eu Mas com 6 anos não sabia Continuar a treinar ou estou pronto agora? Continuar a treinar É claro Vamos treinar Temos treinar para conseguir nadar Isso consegui Boa Mas com 10 anos não Mas ok pessoal Isto aqui foi só até os 10 anos Se vocês quiserem que eu continue mais Digam aqui mais nos comentários Que eu trago a parte 2 Mas então pessoal Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo deixem o vosso like Se inscrevam-se aqui embaixo no canal Se não se inscrevam-se aqui no canal Se não se inscrevam-se aqui no canal Antes de compartilharem com os vossos amigos Comentarem aqui embaixo o que acharam Seguirem no Instagram para ficar ligados em tudo o que eu posto lá Antes de ficarem ligados aqui no canal Às 5h da tarde de Portugal Seguirem no Instagram O que é quando eu posto vídeo Então pessoal Para o outro vídeo Fui!